Oi pessoal, estou aqui com mais um vídeo da UpMidias, agora com o lançamento que nós estivemos lá em Las Vegas na SES 2015, por sinal eu adorei a viagem, obrigado UpMidias pela oportunidade, e é o Gigabyte, agora aqui com a gente em estoque. Esse notebook ele vem 14, 15 ou 17 polegadas, ele tem uma tela 1080, uma placa de vídeo de DX970 de 6 GB ou 980 de 8 GB, ele suporta 5 HDs e tudo isso num computador que começa a partir de 1,7 kg, ou seja, ele é um computador poderosíssimo, mas ao mesmo tempo muito portátil. Ele ainda vem com uma saída independente para o processador e a outra para a placa gráfica e tudo isso aqui na UpMidias, somente na UpMidias no Brasil, a pronta entrega. Então aqui é a lateral direita do notebook, primeiro como vocês podem ver, o computador é bem fino, uma moeda de R$1,00, que é bem fino, e os detalhes do notebook, a entrada de rede, os duas USB 3.0, a áudio e a entrada do cartão de memória. Na traseira do notebook, ele vem com as duas saídas independentes, uma para a placa de vídeo, a outra para o processador. Na outra lateral, ele vem com a entrada para o carregador, entrada VGA, HDMI, mais duas entradas USB e a entrada para o micro HDMI. Na parte da frente, a Gigabyte tem uma novidade, o leitor óptico, ele é ejetável, por esse botão aqui, e você pode adicionar o quinto HD, é só colocar no mesmo lugar aonde estava o leitor. E isso, o frame vem já no pacote do notebook. E aí 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 E aí